O Grupo SEG Partners realizou no dia 29 de novembro um workshop na capital paulista para debater sobre os novos mercados na carteira de seguro-auto. A iniciativa forneceu aos corretores parceiros informações e novidades sobre como eles podem explorar os mercados emergentes e digitais. E o objetivo desse nosso trabalho aqui é como o corretor tradicional de mercado, aquele que normalmente vende seguros tradicionais, auto seguro de automóvel, como ele vai se adaptar a esses novos mercados, a essas novas seguradoras, tanto na área de emergentes como na área digital. Está surgindo um novo segmento de mercado, que é um, melhor chamá-lo de emergente, que são produtos mais simples, mas que têm proteção significativa para os usuários. E este é o objetivo nosso, de não apenas trazer aquilo que é tradicional no mercado, mas trazer aquilo que também é emergente com novas técnicas, novas tecnologias e oferecer a todos aquilo que o seguro contém efetivamente como realidade. Estas novas empresas, essas insurtechs, que apesar de terem nascido com o DNA B2C, reconheceram que a distribuição de seguros necessariamente passa pelo corretor de seguros. E cabe agora aos corretores de seguros entenderem este movimento também, aceitarem estas companhias com seus novos produtos, se adaptarem a eles e atenderem as necessidades deste consumidor que promove essa mudança. O evento trouxe diversos especialistas que destacaram suas operações no seguro alto, além de compartilhar novas visões e conceitos para ampliar este segmento. O workshop foi um sucesso e uma oportunidade única para os convidados realizarem networking, trocarem experiências e pensarem sobre o futuro do negócio. Ministro. 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 Ministro.